canal de Mauro C de Jesus pessoal eu fiz uma troca numa bike que eu tinha antiga com as moedas e vieram alguns selos e eu resolvi mostrar esse selo aqui que é do Saddam Hussein interessante né então eu falei ah vamos mostrar o selo pessoal para ver o que eles acham se aparece alguém que curte selos porque eles ficam aqui parados aqui guardado e eu achei interessante tanto é Iraque né Saddam Hussein quando ele era praticamente um menino cabelinho cortado ajeitadinho eu não tenho assim tentei pesquisar meio complicado mas tá aí para vocês curtirem se alguém se fez alguma coisa alguma informação aí passa para nós aí né então tá em primeira mão aí no canal de Mauro C de Jesus o selo de Saddam Hussein interessante né dê uma curtida aí comenta o que vocês acham ainda esse selo do Saddam Hussein falou sabe que o canal de Mauro C de Jesus é um canal de variedades né tem vídeo para todos os gostos um grande abraço a todos fiquem na paz